O DJ que vem se destacando no som automotivo. O DJ que vem se destacando no som. O DJ que vem se destacando no som automotivo. Se você acha que já ouviu tudo, isso é só o começo. O que já era bom, ficou ainda melhor. O DJ que vem se destacando no som automotivo. O DJ que vem se destacando no som automotivo. Davis DJ, você dança, eu gravo e te balança. O DJ que vem se destacando no som automotivo. Do you think you're better all alone? Davis DJ, o DJ da equipe. Atração. Atração. CD 10, 2 mil, pancadão automotivo. Volume 2. Atração. CD 10, 2 mil, pancadão automotivo. Um, cada um automotivo e dois. O DJ que vem se destacando no som automotivo. Davis DJ, o DJ que vem se destacando no som. Um, 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 um. Um, dois, três, 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 quatro, quatro, три. As soon as you have passed my way, I got a feeling you want me to stay. You got a look in your eyes, who takes me to paradise? Come on and follow me now. A CIDADE NO BRASIL 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 ATRAÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 So if you like to party, they're on and move your body And then the house is coming, and everybody's coming New York, San Francisco, I'm in the city, there's no The wheels are still up to me, and traffic lights are burning So if you like to party, they're on and move your body Onde tem som automotivo? Tem um top DJ, balada G4 no Brasil We like to party, we like, we like to party We like to party , we like to party O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tens dois mil pancadão automotivo, volume dois. Se inscreva no canal. Tens dois mil pancadão automotivo, volume dois. Se inscreva no canal. Tens dois mil pancadão automotivo, volume dois. A.J. Babies A.J. Babies Se você acha que já ouviu tudo, isso é só o começo O que já era bom, ficou ainda melhor Davis DJ A.J. Babies O que é isso? 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 Atração Timber do Sul, Santa Catarina O que é isso? 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 Lá, lá, let me hear you say Louder Let me hear you say Louder Is that what you call loud? Come on, let me hear you say Let me hear you say Louder Is that what you call loud? Blow my whistle, bitch Blow my whistle, bitch Atração, Timbé do Sul, Santa Catarina Let me hear you say Let me hear you say Let me hear you say Louder Let me hear you say Louder Is that what you call loud? Onde tem som automotivo? Come on Tem um top DJ, balada G4 Brasil Now you're doing it DJ Davis Now you're doing it Like you're supposed to Now you're doing it Just a little bit louder now Just a little bit louder now Just a little bit louder now Blow your whistle 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 Blow that head, your back, your legs, and get a missile Blow your whistle Blow your whistle Blow your whistle Yeah, yeah, blow your whistle Yeah, yeah, blow your whistle Yeah, blow your whistle Yeah, blow your whistle Blow it like you mean it now A loja do som automotivo 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 Mixagem e produções A loja do som automotivo 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 Mais uma da palavra G4 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 Mas uma da palavra G4 Mas uma da palavra G2 B5 A B порa G4 Mas uma da palavra G4 M6 OU LL L LE Mostrale E DJ, 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 Mixagem e Produções Davis DJ A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Você vai ouvir agora o DJ que vem se destacando no som automotivo, Davis DJ. Você vai ouvir agora o DJ que vem se destacando no som. Você vai ouvir agora o DJ que vem se destacando no som. Davis DJ, você dança, eu grave de balança, eu grave de balança. Você vai ouvir agora o DJ que vem se destacando no som. Você vai ouvir agora o DJ que vem se destacando no som. Você vai ouvir agora o DJ que vem se destacando no som. Você vai ouvir agora o DJ que vem se destacando no som. Atração de em pé do sul, Santa Catarina. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Gira tutto intorno alla stanza. Mentre se dança, dança. Mentre se dança, dança. E Gira tudo intorno alla stanza. E Gira tudo intorno alla stanza. Mentre se dança, dança. E Gira tudo intorno alla stanza. 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 Make up your mind Come to me Make up your mind A.J. Babies You can find another way Every night and every day You can find another way All the love Together, you can find another way If you believe me, you can find another way To not work, I'm hard to let you stay If you believe me, you can have a second time All the love All the love I wanna say If you believe me, you can find another way To not work, I'm hard to let you stay If you believe me, you can have a second time All the love All the love To not work, I'm hard to let you stay Atração, Timber do Sul, Santa Catarina Davies DJ O DJ Embalada G4 You can find another way Every night and every day To not work, I'm hard to let you go Together, I'm hard to let you go If you believe me, you can find another way To not work, I'm hard to let you stay If you believe me, you can have a second time All the love All the love To not work, I'm hard to let you stay If you believe me, you can find another way To not work, I'm hard to let you stay If you believe me, you can have a second time All the love CD10 2000 Pancadão Automotivo And expect from there Or the love To understand And Know To not work, but To not work, Liz Tchau. 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 Equipe Atração, a maior equipe do sul do estado de Santa Catarina. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BALADA G4 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 Daca mergi cu mine-n viinti, au sa te-nvatariti. Si am sa-s 생각을 pana in zore, O que é meu Deus do meu Deus do Não respondi na SMS Eu escrevo atâta de tens Mas, 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 mas de mambucar Dura-te, para-te, para-te, para-te Mas, eu sei que te amo, tiii Mãe negando, tiii, lara, lara, lei Luz-tea luna, tupe, ei, lara, lara, lei Esti um incepe, bem-um, um, despre tine E se, se e, se e mante La 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 E na quem nobody day La 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 Ende a luna do peiei La 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 Esti um mistério Que eu te amo Com Thanks de tine E se e, se e mante Música AJ Davis Davis DJ, o DJ da equipe. Atração. Música CD10, dois mil pancadão automotivo. Volume 2. Música Atração de um pé do sul, Santa Catarina. Música 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 Música